Tantantantã, Tantantãã, Tantantãã, Tantantantãã, Tantantantãã, Tantantantantanã, Tantantantantanã, Que bonito é, Ah, é boa! Tô na área. Vamos lá então, canal 100? Saúde! Olha só, hoje é. Canal 100, Museu da Telada e um grande ídolo. Dessa vez, Edruzinho. Vamos assistir aqui hoje um show de bola. Como é que era o Canal 10, Lu? Oh, rapaz, é romântico demais, hein? É tão romântico que a gente saía, eu saía de Quintino, para ir aos cinemas mais próximos, Cascadura, Madureira, Santa Alice de Engenho Novo. E eu ia justamente para ver o jogo da semana. Eu ficava na esperança que fosse um jogo do América. Eu não levava nem namorada, porque namorada ia atrapalhar. Então, eu que estava dedicado a ler só a partida mesmo, aquele documentário, e fazer uma análise da maneira como eu me comportei, ou se eu estava com moral que o Canal 10, entendeu? Alessandro, o que é que você trouxe hoje aí para degustar? A gente degustar? O Edu jogando América e Flamengo contra o Flamengo. Depois vamos jogar América contra o Botafogo. Eu tenho o que falar, eu sou intrujão, viu? Eu sou ousado. Então, eu tinha a obrigação de jogar bem contra o Flamengo. Por quê? Todo mundo sabia que a família é toda flamenguista. Você, quando estava jogando, fazia um gol, se imaginava assim, tomara que o Canal 10 tenha até a goiça? Claro. Claro. Não tenho a menor dúvida. Mas antes do jogo eu já sacava. Já conhecia. Sabia direitinho. Eu ficava sacando ali. E era um ponto de referência. E um, se chama, um artifício de motivação. E do caralho. Ah, mas não tem como não ser. Eu acho que todo jogador de futebol que reparava que o Canal 100 estava presente, dava outro impulso. Por que a gente ia ao cinema? Porque sabia que tinha chance, né? Ah, o jogo foi no domingo. Na semana seguinte, a gente ia ver o jogo. Por quê? E ia ao cinema, por quê? Porque a gente falava, olha, tem chance de me ver nessa semana aí, porque o Canal 100 estava presente, entendeu? É, muito bacana. Fala lá, mete lá, mete lá o do Vasco. Chamar o Arnaldo César Coelho aqui, para a gente tirar a dúvida das vias. Alci, 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 esse é o que eu falei. Que dava porrada doidada. Andrada. Olha o pintinho, olha o impedimento. O cara sai do impedimento lá, foi onde houve a reclamação. Moisés e Joel reclamam demais. Olha lá. Homenagem ao Vasco, vou comer um bolinho de bacalhau. Escuta. Veja bem. Um árbitro pode anular um gol desse? Olha lá. Não tem como anular. Até impedimento tem que dar. Encontro algumas vezes com ele, mas nunca mais comentei. Isso aí foi o gol no final do primeiro tempo. Não, o Fluminense estava ganhando de 2x1. O que eu mais fiquei chateado é o lance que vem agora, em seguida. Esse aí, olha o pênalti. Olha a perna do Assis e o braço dele. E ele não dá. Quer dizer, o Vasco tinha chance de empatar. Roberto era o batedor. Obviamente que era 99 cento de... O que ele falou pra ele? É bom nem comentar, como dizem ali. É bom nem comentar. Olha lá, olha lá. Mostra o que eu falei, olha lá. Eu vou te dar um cartão amarelo. Nossa, cara. Tudo que eu aprendi com o meu pai, eu joguei pra ele lá. Quer dizer... O que ele falou pra ele? Zé Mário. Maltrini. Marcos Montoni, Pintinho. Gil. Onde é que era o ultimato? Essa que é a verdade. Vou de Gil. Aí não deu pênalti. 2x1. Fizeram o terceiro e... Não tinha mais chance pro Vasco. Agora um detalhe desse campeonato aí. Foi... Foi um super-super. Então foi... Vasco, Fluminense, Vasco e Botafogo. O primeiro jogo foi esse. O Fluminense ficou com 3 gols de saldo. O segundo jogo, o Botafogo ganha do Fluminense. Eu não lembro o placar. No terceiro jogo, quer dizer, no segundo, do Vasco. Pasmem. O cara me botou no banco. Porra, tinha jogado... O cara que era? Já não tá mais aqui, que Deus do céu. Foi Mário Travalini. Me botou no banco. Eu fiquei muito chateado. De meia riada. Já tava triste pra caramba. Aí o Vasco tava ganhando de 1x0. Os 42 minutos de jogo. Aí... Roberto teve um estiramento. O Vasco do... No túnel à direita, né? Das cabines. E eu tô de meia riada. Já tava chateado, né? Aí Travalini. Vai lá, Edu. Me deu vontade de falar. Não vou, não. Mas eu fui. Profissional não, profissional tem que ir, né? Aí... É... O Roberto se machuca. Eu estava... Daquele lá à direita. Houve um lateral a favor do Vasco. Na hora que foi substituído o Roberto. Eu entrei no HD. Eu já tinha olhado pro Birajara. O Belo. Birajara. O nego mais bonito do Chacrinha, né? Aí eu olhei que ele gostava de ficar assim. Na marca do piano. Tinha o braço assim. Aí... Ele gostava de jogar assim. Vai lá, vai lá, vai lá. Grandão. Eu olhei. Eu falei assim. Eu pedi a bola no lateral. Fiquei ali de costa. De lado pro gol, né? De ladinho. Eu peguei, botei no chão e... Estúpida ali. Aonde ela foi? Foi meu último... Isso não tem no canal. Tem, infelizmente. Foi meu último lance no Vasco da Gama. 2 a 0. Foi um gol antológico, né? Eu era o atacante. Assim, Sérgio e Alexandre. Eu era o atacante. Eu queria estar na área. Eu... 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 Eu lutava pra entrar na área. Eu era habilidoso fora da área. Eu lançava bem. Isso sempre foi uma característica marcante da nossa família, né? Não só carregar bem, mas ter visão de um lançamento, né? Então... Mas eu gostava de estar na área. Por que que quando eu entrava na área? A área não tem soberania, a não ser aquele que tá com a bola. Porque na área o jogueiro já vai... Ele já vai pensar duas vezes. Fora da área ele já vai te dar uma porrada. Não tem jeito, ó. Não vem se criar aqui, não. Mas dentro da área ele não vai fazer isso, entendeu? Então eu gostava de entrar na área. Porque na área... Área de protégio. E como era muito rápido, tinha um bom controle com as duas pernas. Girava bem. Aí eu complicava. Nesse jogo foi a decisão. 3x2. Paulo Jardim fez 3 gols. Esse gol aí, rapaz, não pega tudo, né? O Botafogo fez o gol e eu combinei com o meu falecido irmão. Ó. Não bota essa bola pra trás. Eu vou te dar a bola e vou correndo os dois zagueiros. E eu morar. Não era. Vendo. Olha ele lá, o oito, ó. Meu irmão, ó. Aí ele meteu entre os dois e eu fiz o gol. O América perdeu esse jogo na... Na... Na falta de... De uma melhor condição. Porque durante a semana foi jogar contra o juiz de fora. Na raça. Foi fazer um amistoso. A América era bilheteria, então... Foi pegar dinheiro. No América, Edu, a grande revelação não estava bem. O Cid Moreira me dá uma cornetada aí. Edu, que não estava bem na partida. Eu não achei, não. Ela até é legal. É que... Olha o Paulo Sérgio. Olha lá. Olha onde ele bota a bola. Não, não. O segundo gol foi mais ou menos assim. Olha que golaço do falecido Eduardo. Olha o que maravilha. Esse jogo, o empate era nosso. Na prorrogação. Olha aí. Ah, a torcida do América. A Ivarista era o nosso treinador. Ele começou a carreira dele de treinador nessa época. Foi. Renato, ó. Irmão de Amarildo. Tracasso. Zezinho. É. Família de... São dois clubes. Paulo César Martins ali, marcando o... O Eric Sérgio. Olha o vinho. Um jogo que corria em ritmo lento. Nem o bicampeão carioca, nem os rubros... Esse aí já é outro jogo, né? Mas a decisão não. Esse jogo aí foi um a um. Olha essa bola, eu sogo de cabeça, olha lá. Eu não era tão pequeno assim, não, como o Nego disse. Eu crescia, na hora que eu precisava, eu crescia. É lógico, né? Essa foi boa, né? Aí eu fiz umas gracinhas. Aí. Mas tudo foi... Olha o Carlos Roberto, olha lá. Zé Carlos. Eu digo, é que falava... Ah, o Edu era muito mais malabarista que eu. Ele fazia umas gracinhas. Olha o Gerson. Renato. Bom demais, hein, Gerson. Paulo César. Essa jogada aparece duas vezes no canal 100. O Gerson, naquela decisão da Tassu Guanabara, que gol do Orlando, ele até hoje disse que não foi falta. Eu falei, quem manda me marcar? Olha o gol. Posso contar do Cal? Quando eu vi essa tita aí, aí no dia seguinte eu fui à praia, estava o Cal lá, né? Eu falei, Ih, Cal, eu fiz um gol em você ontem. Ele, como? Não, eu vi aquele jogo. Porra. Ele falou, porra. Ainda disseram que foi frango. Tu pegou bem na bola. Eu falei, não pode deixar a bola ficar. Deixou a bola ficar, um abraço. Nesse jogo não aparece. Foi um a um. O Gerson faz um gol igualzinho o meu, cara. Ele pega essa canhacinha dele e bate de fora da área. Cala, Roberto. Era muito bom goleiro o Cal, viu? Já útil, já útil. Muito bom, muito bom. Mas os seus companheiros trataram de melhorar para não cair diante do Novo América. É, 90%. Olha lá. O gol do Gerson foi mais ou menos assim. Olha o mesmo lance, ó. Só tem um ângulo de cima, tá vendo? Olha lá. Esse set também, eu sei como é que o Joãozinho era um azul. Esse é aquele jogo que eu não lembrava, né? Só lembrei quando eu pego a bola no final. Foi aquele que eu faço gol de meia puxeta. Era o Marco Aurélio. Marco Aurélio era o voador, né? Lembra do Marco Aurélio? Eu falo muito com ele agora no Face, né? Ele era o voador. Aí, quando metiam uma bola na área, eu falava, esse cara vai na altura da baliza. Quando ele cair, ele não vai segurar a bola, ele vai largar. Uma vez eu fiz o gol assim. Entendeu? Porque não é impossível que o cara não vai tirar. Tem que acreditar nesse repórter, nessas falhas. É esse jogo aí. No Maracanã, o jogo noturno entre o Flamengo e o América foi uma partida disputada com o equilíbrio de ações. Luiz Carlos e o Leão. Leão lateral-chirro. Negão lá é o Marcos. Mareco. Esse é o Onça. Uma história do Onça aqui, a batalha na ponta-direita, hein? Olha que bola. Quase que eu juro. Esse é o Volmir. Gaúcho. Olha só essa jogada. Não, não. Caramba, estou mal, hein? Vamos ver, vamos ver. Olha só. Dionísio. Quase, houve ligeiro predomínio rubro-negro. Almir já foi do Flamengo. Agora é seu adversário. Teve uma atuação excelente e no lance que veremos, quase marca. Eu lembro dessa bola. Ele falou, fala, cara. Deu um maior grito. Fala, cara. Toquei. Esse oi está chegando em mim, hein? Repara a minha camisa. Ela era tão grande que eu dava um nó nela. Olha só, olha só. Olha que defesa. Meu Deus do céu. Olha lá. Cadê o risco? Viu? Essa não deixou ficar. Ele abafou. O Marco Aurélio. Esse gol, não sei se foi contra. Olha lá. Ele driva aí. Eu acho que o goleiro botou para dentro. É o Silva. Batuta. Olha, é o gol. O batalha cruzou. Bateu na trave. E é o Vite. Rapidinho. Arnaldinho lá, hein? Atrapalhando todo mundo. O Eduardo Antunes Coimbra. Não faça mais isso, hein? Ele sabia o nome. Tudo. É. Ele não chamava Edu, não. Senhor Edson Aranjo do Nascimento. O senhor não me provoca que eu lhe ponha para fora. É. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Segura. Passar de branco. Foi a única passagem minha. Deu crédito? Não é. É que mudou o treinador, né? Não era... Não era... Não era... Não era... Aí, Moreira. Esse é o primeiro jogo, né? O papel lá no gol, ó lá. O papel é o pé. Primeiro tempo em branco. E felizmente, nos 45 minutos finais, os uruguaios entraram no seu joguinho. E a rapaziada brasileira pôde lutar de igual para igual. A equipe uruguaia, como de hábito, jogou duro. E o 0x0 mostra que nada aconteceu nesse jogo. Três dias depois, as duas equipes voltavam a se defrontar. O gramado estava melhor. E brasileiros e uruguaios puderam exibir uma boa dose de futebol que sabem jogar. O gol do gol do 2 ali. O 2 é o Zé Luiz, falecido, lembra? Que jogou no vaga. É... É... O seu lado... Custa... Tentou descobrir lá no meio, ó lá. O time local pressiona. Os nossos se defendem bem. Mas nesse lance quase a redonda entra. Ela pegou na trave. Mas é o Brasil quem marca primeiro. O seu lançamento muito bom. O Paulo Borges entrava muito bem na diagonal, né? Ele já fazia isso no bambu. O bambu tinha um jogador chamado Parada, que botava na cara do gol toda hora. A jovem seleção nacional esquentou e exigiu o máximo de cuidado do adversário. Esse é o Hilton. Hilton Oliveira. Segundo tempo. É. Pressão uruguaia congestionando a área brasileira. E Paulo Borges ainda perdia gols. Os uruguaios apertavam o cerco. Vejam o desenrolar do lance que resultaria no gol de empate. O Sérgio saiu cortando o cavaco pra caramba aqui nesse gol dele. E eu já estava no banco nesse gol. Na verdade, é uma oportunidade a quase todos os jogadores que viajaram. Uma jogada à vista de outro ângulo. Observem a falta cometida sobre o keeper brasileiro. Nessa seleção, nós viemos com o troféu, né? O Brasil ser campeão. E eu lembro que tinha uma turma do Rio Grande do Sul, outra turma de São Paulo e do Rio, né? Então, do Rio, sobrou eu. Mas os brasileiros responderam marcando o segundo. Paulo Borges, eu, adoro lá. Nossa alegria durou pouco. Aí, ó. Novo empate. Quando nós chegamos no Rio, que a taça veio pro Rio, né? Eu lembro o meu caldo de jato, lembra o meu caldo de jato? Era o nosso rio que ele falou assim. Agora, resta a negra para a decisão da taça Rio Grande do Sul. Foi um campeão, bacana, né? Pô, eu gostava muito. Eu gostei muito, eu gostei que toque o troféu. Muito bom. Ter vestido a camisa da seleção brasileira, mesmo que tenha sido por pouco tempo, já dá uma... Já é uma honra para qualquer jogador, né? Essa foi a melhor de todas. É inusitada. Eu sou um cara... Eu vou te contar, eu sou predestinado mesmo. Filho do Nando, Daniel. Um amor de garoto. Nossa senhora. Só tem sobrinho maravilhoso. Mas esse aí é o concorso. Daniel, um dia me liga. A voz grossa, impostada, né? Pô, eu podia trabalhar em FM, né? Ô, tio! Ele vai assim mesmo. Ô, tio! Me liga. Ô, tio! É Daniel. Falei, pô, tu sabe dizer? Pô. Aqui é Daniel. Falei, o que você quer, Daniel? Ó, tio, porra, tem um cara... No meu trabalho, ele trabalha ali em dinheiro, né? Eu vi um cara que me enche o saco. O dia todo, tio! O dia todo ele me enche o saco. Ô, vou querer uma camisa do América. Camisa do América. E só fala em América. De América em América. Ele quer te dar uma camisa pra eu pegar um autógrafo seu. Eu falei, tá bom. Traz ele. Porra, que prazer, que orgulho, né? Tá? Aí, ele vai... Aí, um dia ele chega na minha casa. Ó, tio, eu tô com a camisa aqui, né? Eu tô com a camisa aqui. Eu falei, eu vou descer aí no carro e tal. Ele tava atrasado pra ir pro colégio, pra ir pro trabalho. Aí, eu desci. Ô, a camisa bonita. A camisa do América é uma das mais bonitas que tem no planeta. Aquele vermelhão. Eu não sou PT, não, hein? Pelo amor de Deus. Eu adoro vermelho. Aí, ele esticou a camisa assim, número 10. Ô, reduz o cacete na esposa, né? Aí, eu... Como é o nome dele? Ah, é o... João Francisco, vamos ver, né? Meu que? Eu não me até esqueci, porque eu não lembro. Eu falei, tá bom. O que você quer com a brasa? Não, não, tio. Não, tio, põe assim, ó, o saudoso. Aí, eu falei, o quê? Eu não conheço o cara. Como é que eu vou ter saudade? Não, tio, ele já morreu. Eu falei, o quê? Aí, ele contou a história que o pai, quando era vivo, o grande sonho da vida do pai, era ter um autógrafo. Eu, entendeu? E o filho quis realizar o sonho do pai, porque sabia que ele era meu sobrinho. Aí, eu falei assim, ó, tudo bem. E pra onde vai essa camisa? Ele falou, deve ir pro Caju, tio. Eu falei, porra, pro cemitério? Ó, porra. Aí, quem foi que fez?